E aí galera, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber mais notificações. Vamos pro vídeo! Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações. E aí galera, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E aí galera, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E aí 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Legendas por Query Legendas por Query Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query